Senhoras e senhores, somos nós, Escalema. Este é o resumo da nossa história. Estamos muito felizes de estar aqui, aliás, nesse evento. Com todo o amor, esse evento que enaltece a cultura e, sobretudo, a língua portuguesa. Parabéns aos organizadores, parabéns a todos os nomeados e os futuros vencedores. E eventos como esses são sempre bem-vindos porque enaltecem a língua portuguesa, a cultura lusófona. Vamos lá! É uma história de amor, como uma outra qualquer. Também tinha promessas, compromissos, tudo no papel, só que a vida falou. E o teu olhar me mostrou o que é o fim, mas para mim não é assim, não. Me diz o que é que mudou, me diz o que é que falhou, se foi um dia ou dois, ou se depois não ficou tudo bem. Mas eu não vou insistir, não. Não queres ficar, podes ir, que eu não corro atrás. Vai ser como quiseres. Eu vou te dar amor até dizeres. Eu vou te dar. Vou acreditar até pedires. E se não vale a pena, eu vou te dizer mais uma vez. Vai, vai, vai. De certeza que muitas pessoas aí, presentes já dançaram ao som desta música e já fez de certeza parte da banda sonora dos momentos mais felizes da vossa vida. É verdade, Frarica. De certeza que conhecem. Eu quero estar ao teu lado que eu me sinto de frente, é o teu, só o teu. Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar neste mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar. Eu quero gritar e ainda que me falte a voz, vou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor. E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordas, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Todos juntos assim. Eu quero estar ao teu lado que eu me sinto de frente, é o teu, só o teu. Cada passo que nós demos até hoje, sem dúvidas que teve as vossas mãos. Cada sorriso vosso abraça-nos de tal forma que cresce em nós aquela motivação de continuar. E temos muito, muito orgulho que vocês façam parte dessa caminhada tão linda. E agora, para terminar, um especial te amo a todos vocês. E que sejamos todos felizes. Obrigado Falei contigo, eu assumo Tu foste embora, eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Que te perdi por dar um pouco Uê, 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 uê Já deixei mais Como tu estás Tudo se foi Sorari, sorari, sorari Vou Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Lá lê, 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 bô Eu estou com receio que me falem que Tens outro Sabes que eu não vou aguentar se souber quem mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo E não tenho espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti, preciso ouvir Ouvir que me queres, sentir que ainda me queres Que não é desta que acabou, todos falam de ti De como fui um bobo, que te perdi por tão pouco Chane-se em mais, como tu estás Tudo se foi, só horários, horários, horário Aonde tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu fores Fim de um fêmea, sim, caos, caos Fim de um fêmea, só horários, horários, horários Olha bem no meu olho e diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades de me namorar É pedir demais, que me ouças de novo Que me abraças de novo Só mais uma vez É tão chato ouvir De como fui um bobo, que te perdi por tão bobo Já nem sei mais, como tu estás Tudo se foi, só horários, horários, horário Aonde tu estás, preciso te ouvir Tra onde tu fores Galele, 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 bo Galele, 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 bo Minhaê Obrigado Obrigado Até breve